Todas as mulheres são sensíveis, e essa sensibilidade aflora quando ela percebe que algo diferente está acontecendo. É o início da gravidez, momento sublime da vida de uma mulher. Logo, seu corpo muda, suas atitudes também. A mulher grávida fica com o rosto mais terno e o sentimento mais apurado. Seus olhos exalam um brilho especial e o seu ventre fica iluminado para esperar a chegada do novo ser que vai transformar sua vida para sempre, fazendo que ela se complete como mulher. É a nova vida sendo gerada, é a sensibilidade aflorando cada vez mais no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Só as mães sabem satisfazer o desejo do seu recém-nascido. As horas da alimentação, o embalar do sono, uma dor que precisa de cuidados, o choro, o sorriso, os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo acompanhado pela sensibilidade da mãe. Sensibilidade de mãe é a vida nos mandando o recado pelas mãos da mulher que nos colocou no mundo. Sensibilidade de mãe é intuição, é sagrada, vem de Deus.